As pessoas me levam, né, Eliana, pra cantar e fazer algum tipo de programa. Eles sabem que comigo vai a minha essência, aquilo que eu acredito. Então não tem como ser diferente. Eu sou isso aí. Então, é verdade. É verdade. Verdade ou fake news? Nem sabia que tinha acontecido essa polêmica toda aí. Mas, de fato, eu fui, fiz um programa, foi muito bom, as pessoas foram muito abençoadas. A Lili Barros estimula o público a ler a Bíblia. Pessoas gostam de ouvir, mas não de obedecer. Isso foi verdade ou fake news? Eu acho que deve ser verdade, porque eu sempre falo a respeito disso, de você não somente ouvir, né, mas você praticar aquilo que você aprende, que você ouve, que você lê na Palavra de Deus. Se você diz que ama a Deus, então siga os conselhos que Ele te dá, as orientações que Ele deixou pra você na Palavra.